E aí, maluzinha, mais um hit, hein? E aí, Cauêzinho, que hit é esse? É o giradinho O rei do passinho chegou No coradinho já colocou O que eu mando a tu vai fazer A dona do bala chegou Fazendo acontecer Pra botar seu corpo pra mexer Mãozinha pra frente Deslocou o abrinho Jogou a perninha Vão bem devagarinho Girar, girar, giradinho Girando o corpinho Gira, gira, giradinho Aceleradinho Gira, gira, giradinho Girando o corpinho É o hit da maluzinha E do Cauêzinho Gira, gira, giradinho Girando o corpinho Gira, gira, giradinho Aceleradinho Gira, gira, giradinho Girando o corpinho É o hit da maluzinha E do Cauêzinho E vai, e vai, e vai Giradinho vai O rei do passinho chegou No quadradinho já colocou O que eu mando a tu vai fazer A dona do baile chegou Fazendo acontecer Pra botar seu copo pra mexer Mãozinha pra frente Desloca o ombrinho Joga na perninha Vou bem devagarinho Gira, gira, giradinho Girando o corpinho Gira, gira, giradinho Aceleradinho Gira, gira, giradinho É o hit da Maluzinha E do Cauêzinho Gira, gira, giradinho Girando o corpinho Gira, gira, giradinho Aceleradinho Gira, gira, giradinho Girando o corpinho É o hit da Maluzinha E do Cauêzinho E aí, mamucinha, será que a galera já aprendeu o passinho? Será que é mais tempo? Vamos mais uma vez? Vamos lá, então Mãozinha pra frente Desloca o ombrinho Joga na perninha Pompendo devagarinho Gira, gira, gira Gira no corpinho Gira, gira, gira Aceleradinho Gira, gira, gira Aceleradinho Girando o corpinho É o hit da Maluzinha E do Cauêzinho Agora sim, todo mundo dançando giradinho É isso aí, Cauêzinho Esse giradinho é muito top Essa é a pele